Mais um Tokudok no ar, mais um unboxing do Tokudok, daqueles unboxing que você conhece, que é o Abra Caixa, conta a história deste personagem aqui, quem é? Força do Tempo Vermelho, Time Force, Red Time Force ou Time Ranger Vermelho, esse na real é de Power Rangers, cara não tem nem como falar, tá escrito na caixinha Power Rangers Coleção Lightning Collection, então esse aqui é o Wes, lá da Força do Tempo Ranger Vermelho, se você viu, Força do Tempo, eu recomendo que você fique até o fim desse vídeo, que tem bastante história pra contar, e eu vou fazer um paralelo claro com o Ranger original lá de Time Ranger, enquanto eu mostro aqui pra você, essa figura foi gentilmente enviada por Cleverson Carvalho Pimentel lá de Niterói, ele enviou essa figura e mais outras coisas, no último unboxing, no vídeo anterior a esse, que foi um outro unboxing, que eu abri várias outras coisas, essa foi uma das coisas que o Cleverson enviou, tem outras figuras que ele enviou que eu quero fazer vídeos posteriormente pra vocês aqui, contando, fazendo um dossiê, me dá um tempo pra pesquisar tudo bonitinho, pra fazer um roteiro bacana, esse é o primeiro dos presentes daquele último unboxing, que eu deixo no link na descrição pra você, não perde, se você não viu ainda, fica a dica. Então esse cara aqui, é o Ranger Vermelho, chamado Wes, na versão civil, mas ele é o segundo Ranger Vermelho de Time Force, né, de Força do Tempo, porque teve o anterior, que foi o Alex, você assistiu, você lembra disso? O Wes e o próprio Alex foram interpretados pelo ator americano Jason Fount, que na época tinha 27 anos, é verdade que o Fount não fez outros papéis de destaque, nenhuma outra produção, né, o maior feito da carreira dele, aparentemente, é ter sido esse Power Ranger aí, bom, os dois no caso, né, mas lembrado pelo Wes, obviamente. Já na versão original, Time Ranger, que é a série Super Sentai, né, a versão japonesa, lá de 2000, que serviu de base pra adaptar e existir Força do Tempo, o personagem se chama Tatsuya Asami, interpretado por Masaru Nagai, que também fez o Capitão Ryuya. É fato que existe a versão original japonesa, chamada Time Ranger, e essa aqui, que é a Força do Tempo, Time Force, que é a adaptação da série Super Sentai. Tem muita gente que tá chegando agora e realmente não tá ligado que rola essa adaptação pra existir Power Rangers. Neste caso aqui, é realmente Power Rangers, dá pra ver pela cabecinha que tá aqui dentro, ó. Bora abrir, né? Tá aqui os detalhes, eu vou tirar uma peça, peça por peça aqui, já mostro, lembrando que esse vídeo não é patrocinado, alô, Hasbro, não é a primeira vez que eu mostro figuras que vocês, é da coleção de vocês aí, né. Entrei em contato, vamos fazer, vamos ficar de boa, nós dois ou não? Bora, Hasbro. Dá pra ver a cabecinha aí? É uma réplica, quase que uma réplica exata da cara do Jason Fount. Aê, tirada da caixinha, essa aqui é o boneco completo. Pelo que eu tava olhando, essa figura sai a cabeça então, você vai tirar o capacete que dá pra colocar a cabecinha no lugar. Eu não vou fazer isso, sinceramente, porque eu tenho um pouco de medo de quebrar, e fica muito mais bonito assim, porque eu prefiro olhar pra ele e achar que eu tenho um Time Ranger aqui, sinceramente. Essa figura da Lightning Connection, lançada em 2020, e tá constando na caixa que é pra criança a partir de 4 anos. Sinceramente, não vejo muito uma criança de 4 anos tomando muito cuidado, mas se comprou é seu, e o boneco tem várias articulações, ó, tem articulação no braço, é uma articulação que até é bem dura, assim, difícil de mover. A cabeça mexe, dá pra ver que a cabeça mexe, a perna mexe bem, dá pra fazer várias posições, ó, o pezinho. Então, é uma figura que não é uma figurarte, mas ela é bem fiel, o máximo que dá pra um boneco de plástico, ele é bem de plástico mesmo, um plástico bastante resistente, é verdade. É diferente do material de um figurarte, mas ainda assim é bem fiel, é bem bonito, eu particularmente tô achando bem bonita essa figura, viu? E as histórias são bem parecidas nas duas versões. A equipe volta pro passado, atrás da bandidagem, e tem que encontrar um vermelho pra aquela equipe que voltou, que voltaram 4 só, né? Então, eu tô resumindo aqui pra não dar spoiler pra quem não viu, apesar de a série já ter mais de 20 anos, né? Os bandidos, né, são diferentes dependendo da versão. Na japonesa, ele se chama Dornero, que é esse cara de sapo aí. E na americana, ele se chama Hansi. E o porquê de ter que encontrar outro Ranger Vermelho, apesar de parecido ali o motivo, as histórias são bem específicas, né? Na versão de Power Rangers, logo no primeiro capítulo, o Hansi mata o Ranger Vermelho daquela equipe, e antes de voltar no tempo. Por isso que a equipe vai atrás dele, volta no tempo e encontra o Wes, né? Como que eles são muito parecidos, rola aquela conexão, já que o DNA é parecido. E já que ele também já era um... Tinha um casal ali, o rosa com o vermelho, né? A rosa meio que já fica agamadinha nele. Então rola até um crush entre os dois já de primeira, né? Apesar de ela dar uma lutada contra. Já na versão original, o cara era parecido com o vermelho, e ele tinha envolvimento com a máfia, né? Ele foi preso pela equipe, que voltou pro passado junto com ele, pra ele poder ser preso. Tudo isso acontece no primeiro capítulo, relaxa, tá? Só que nos dois casos, o cara meio que tem um problema ali pessoal com o pai, tem problemas com o pai, e ele tenta ajudar essa equipe a ter até um lugar pra ficar, e quando entra pra equipe ainda, ele meio que arruma uma base pra equipe, vamos colocar assim. Ele demora um pouco pra ser aceito, e ele vai amadurecendo na equipe. Ele meio que... ele tem o DNA parecido com o do antecessor. Então é por isso que ele tem que estar dentro da equipe pra desbloquear os transformadores, os morfadores no caso. Só que ele não tem o direito de ficar com o morfador até que prove, e é por isso que ele vai amadurecendo. As cenas de transformação são diferentes das duas versões também, e a de Power Ranger é até um pouquinho mais rápida. E ambos protagonizam uma das cenas mais icônicas da franquia, né? Que é quando o capacete quebrou depois de uma batalha, que é quando surge o outro Ranger vermelho, né? Tem até um vídeo no canal sobre heróis que quebraram o capacete nas lutas, um vídeo bem dramático, né? E esse vermelho aí é um dos destaques, então vale muito a pena você dar uma olhada, veja o link na descrição, que eu tenho a certeza que você não vai se arrepender pra ver ou rever, tá facinho ali, link na descrição, tá? Já falei bastante de personagem, vou tirar as armas aqui, tem a pistola, que se chama Chrono Blaster, tem as duas espadas aí, que se chama Red Chrono Saber, que é quando ele faz até a posição do relógio pra dar o ataque, e ele também tem uma bazuca chamada Vector Weapon 1, que não tá incluído nesse pacote aqui. Tá vendo pela foto, fica mais fácil de apresentar e dar o detalhe, beleza? E só na versão de Power Rangers tem um upgrade, que pra mim é feíssimo, é meio humilde opinião aqui. Ele consegue lá no episódio 32, adapta em cima da armadura que ele já tem, em cima da roupa de Ranger, adapta, é meio que, ele fica numa versão transformada com uma espada, uma roupa ali meio que de guerreiro medieval, mais arrojada até assim, é usado poucas vezes, é verdade, mas isso não tem na versão original. Por debaixo da roupa não é o Jason Fount, tem dois atores japoneses, o da versão americana foi um Sweet Actor, um dublê japonês, e também tem cenas de Power Rangers, que foram gravadas especificamente pra Power Rangers, só que o dublê também é japonês. O Sweet Actor, né, barra dublê, por debaixo da roupa do vermelho, nas cenas de ação em ambos os casos, foi Seiji Takaiwa, que já trabalha com Tokusatsu há bastante tempo, ele começou em Maskman, seguiu aí em todas as próximas outras séries, incluindo vários trabalhos em Kamen Rider também. Aliás, é ele que tá debaixo da roupa do vermelho, nas cenas de ação, e também do robô do membro extra, o V-Rex, na versão japonesa, ou Quantum Saurus Rex, na versão americana, ou Q-Rex. Já nas cenas gravadas especificamente pra versão americana, o responsável por vestir a roupa do Ranger vermelho, nas cenas de ação, foi Hiroshi Maeda, que começou fazendo algumas cenas, como o Change Dragon, por exemplo, em Changeman, mas tem muito mais trabalhos, tá? Em Power Rangers, sempre foi ele o Ranger vermelho transformado, de Marimorfin, até Tempestade Ninja. E se você assistiu dublado na Globo, ou na Fox, a voz dele é a do dublador carioca, Marcos Jardim, ator, diretor, dublador, e ele já emprestou a voz pra muitos outros atores de renome, de Hollywood também. Voz conhecedona, pra falar a verdade. Ó, enquanto vocês estavam assistindo, eu tava tentando replicar essa postura aqui, tá bem legal. Cara, essa figura tá bem bonita, viu? Tá bem bonita, as espadas se juntam, né? Isso aqui sai, como vocês viram na foto, a espada vira tipo que uma lança, nem sei exatamente igual na série, cara, bem bonito. Isso aqui é um plástico molinho, que dá pra pôr, que dá pra tirar. Muito legal, coisa que eu acho que não teve essa rede de figuarts desse nível pra esse personagem aqui. Bem bonito. Obrigado, Cleverson. Demais, cara. E é legal te falar que esse personagem aqui, ele é de Força do Tempo, mas ele apareceu também depois que a série acabou. A próxima vez foi no ano seguinte em Força Animal, lá no crossover, com a nova equipe, né? No episódio 24 e 25. No mesmo ano, também apareceu em Forever Red, ou Eternamente Vermelho, lá de 2002, né? Quando aparecem vários outros vermelhos das temporadas anteriores. Em 2014, ele apareceu em Super Megaforce, agora atuando na Batalha Lendária, como um dos principais Rangers ali, um dos poucos que tiram o capacete pra trocar uma ideia com os outros. Em Super Ninja Steel, Aço Ninja, né? De 2018, ele apareceu junto com mais Rangers anteriores pra juntar ali, pra ajudar o pessoal. Ele meio que encabeça a equipe nesse dia. Também apareceu nos quadrinhos, não especificamente da equipe, mas participou de arcos, fora da telinha também, olha aí, ó. Também no jogo Legacy Wars, ele também tá presente, descendo a porrada. Teve a chave, enfim, como ele é um Ranger importante, quando rola uns crossovers legais, como esse que eu acabei de comentar, ele é convocado, aparece sempre que rola. Tá aqui. Ah, e é legal comentar uma coisa, o Jason Founts já apareceu aqui no canal. Tem um vídeo contando se Power Rangers tem que assistir Super Sentai pra poder se incorporar no personagem. O Jason Founts é um dos caras que dá ali o recado. Se você não viu ainda, também eu vou deixar na descrição, porque tem uns comentários legais, tem uns atores bem legais que estão aparecendo nesse vídeo. Conto com vocês por lá. Vamos combinar uma coisa, então? Se você me segue lá no Instagram, beleza, se não, passa por lá, me segue, é nesse que tá aparecendo na tela, nesse enderecinho, nessa arroba aí. Eu vou publicar fotos com detalhes deste cara aqui, aparece por lá pra você conferir se você gostou da figura. E fica de olho que logo mais tem mais figuras aparecendo aqui, vou depender do apoio de vocês. Comenta o que você achou, você já viu as duas séries, qual você gosta mais, o que você achou da figura. Quero muito bater esse papo com vocês. Beleza? A gente se fala nos próximos vídeos. Se não tá inscrito ainda, se inscreve pra ajudar. Aquele abraço. Valeu!